Aí galera, hoje vamos falar dos Leptopideros. Sabe o que é isso? Leptopideros é borboleta ou mariposa. E você sabe a diferença entre eles? Nós vamos estar explicando para vocês aqui agora, né? Esses animais que quando passam encantam, mas as borboletas, muita gente fala que é sorte, fala que traz transformação, paz, enquanto as primas mariposas é um pouquinho ao contrário, né? Mas as duas são muito importantes para a natureza e eu vou estar mostrando para vocês agora. Se liga aí! A importância principal da mariposa e da borboleta é de polinizar, ou seja, elas vão nas flores, né? Aqui é a que está nascendo essa aqui, né? Igual o beija-flor, igual as abelhas, elas vão sugar aqui, fica na patinha delas micropolen, aonde vai para outra planta e acaba tendo essa reprodução. Então, muito importante a mariposa e a borboleta para o nosso meio ambiente, por causa da polinização. Esse aqui em casa, por exemplo, lembrando que as mariposas e as borboletas têm quatro fases na sua vida, né? O ovo, a larva ou a lagarta, a pulpa, que é esse casulinho aqui, e ela na vida adulta. Esse casulinho aqui, ó, é de uma mariposa, tá? É bem protegido, dá para ver aqui, ó? Não! Ela é bem protegida, protege bem o animal que vai nascer aqui de dentro. Diferente da borboleta, que ela coloca pendurado, é uma seda realmente, né? E não tem tanta proteção assim. Muito bem, galera, ó, e aqui na minha casa, ó, tem esse aqui, ó. Esse aqui é uma mariposa, né? Outra diferença entre mariposa e borboleta é que a mariposa, ela sai, ela vai se alimentar durante a noite. Por isso, tem essas cores mais escuras aqui, como vocês estão vendo. E quando ela pousa, nesse caso, ela está aqui na parede, ela pousa com as asas abertas, tá vendo? Diferente da borboleta, que ela pousa em pé com as asas para cima, né? E a mariposa tem essa cor, por quê? Como ela é da noite, então ela tem que se camuflar dos predadores. Então, por isso que é dessa cor. E outra coisa, o corpo dela aqui, ó, né, é maior e mais comprido, diferente das borboletas. E a mariposa é bem grande essa aqui, né, ó. Então, é um animal fantástico que precisa do nosso respeito. Essa é uma grande característica da mariposa. E como eu disse, ó, as borboletas aqui, ó, muito mais coloridas e na hora que ela pousa, as asas ficam para cima, né? Diferente do que eu mostrei lá da mariposa, que ela pousa e as asas ficam abertas. As antenas da borboleta também é diferente, vocês podem ver aqui do que da mariposa. E, como eu disse também, a borboleta muito mais cores, né, azul, esse tom de vermelho, as mariposas monarcas, né, que conseguem fazer aí uma viagem de quilômetros, né, entre um país ou outro para procurar, para se procurar ambientes melhores e para procriar também. Então, essa é a grande diferença aí entre borboletas e mariposas. Lembrando que são dois animais importantíssimos para a natureza, porque fazem a polinização. Então, não precisa se preocupar com as mariposas, que elas nem as borboletas, que não faz mal para o ser humano. Valeu, galera!